Boa tarde meus amigos Madruga tá lendo aqui o jornal Eu tô aqui acertado Tô lendo o jornal Tô vendo a manchete todinha do Brasil Rapaz, isso não pode acontecer não, rapaz Eu tô lendo aqui o jornal Tanto faz eu ler de cabeça pra baixo, como de cabeça pra cima Pensa num cara inteligente a madruga, viu? Olha pra mim não, olha pro jornal, viu? Você pode pegar de cabeça pra baixo Veja que situação se cronta o Brasil da gente Veja Agora não imagina só como nós vai criar O neto, o filho da gente, tudo de menor Tudo criança Uma bacutai dessa pra ir no Brasil Você abre o jornal Você abre o aparelho do jornal Só vê coisa feia, coisa errada Que não é pra acontecer no Brasil Isso sempre não é ver Que você liga a TV Você vê aquele mesmo problema Abre o jornal Vê aquele mesmo problema Rapaz, que país nós estamos, meu Deus? Que país nós estamos? Vamos ter melisicórdia, Deus? Não pode acontecer isso no Brasil da gente O Brasil é o local O lugar da riqueza é o Brasil É riqueza nós temos no Brasil Agora desse jeito é pra se manter lá Que a gente fica sem garantia A gente fica Fica até com, pra falar a verdade A gente fica até com o negócio de dizer que é um brasileiro Por quê? Por causa de uma longeira dessa que acontece no país da gente Certo? A gente A gente Todo estilo Todo estilo Vem de casa Aí eu tô lendo aqui o jornal aqui Saudar Não dá coisa boa não Saudar quem não presta Rapaz, não pode acontecer isso no Brasil Eu Na minha opinião O Brasil era outro Era um país É um país da gente É um país muito grande Muita riqueza no Brasil A gente devia também Respeitar também Não é respeitar o Brasil É respeitar a população Toda a população aqui Ele Ele tem direito Que ele mora numa casa Ele paga imposto Que ele mora em qualquer canto Ele paga imposto Que você chega no banquinho daquele Da praça Escute meu caro dizendo Escute direitinho Você chega no carro Você dá cara de confeito Que você comprou uma bala Uma bala O que é uma bala? Pra gente não é nada Mas você está pagando imposto Você paga imposto Tudo que você compra Você paga imposto Tudo que você compra Você paga imposto Pro que? Agora você devia ser um Brasil da gente Um Brasil Desse era um Brasil o que? Um Brasil limpo Não é correto? Agora veja só Vocês que estão me assistindo Vocês que estão me assistindo aí ao vivo E a cor Manda mensagem pra mim Fale positivo Madruga está certo? Ou está errado? Quando estiver certo Você acolhe a mensagem E pode escrever Canal Madruga Do Nordeste Olha direitinho Veja o que eu estou dizendo Aí quando você for escrever Pode escrever a mensagem Madruga do Nordeste Madruga do Nordeste Conhecido por todo mundo É porque eu estou lendo aqui o jornal Nós vemos cada uma Cada uma parte aqui De umas coisas Que não agrada a gente Veja Aí a gente tem que falar O Brasil O Brasil da gente É o país melhor que tem de se viver Agora desse jeito não Desse jeito se afunda O Brasil da gente está afundado Certo? Porque todo nós Todo brasileiro Nós gostamos de morar no Brasil Por quê? É o Brasil rico É o Brasil que tem capacidade É o Brasil Da gente Aí você quando sai aqui Você sai atrás de emprego Quando você sai daqui Eu sou um pouquinho eu aqui Eu saio muita vida aqui Do Pernambuco Eu fui para São Paulo Fui para o Estado de Minas Fui para Bahia Fui para Alagoa Fui para a Feira de Santana Fui para o Estado de Minas Fui para o Rio de Janeiro Fui para São Paulo Atrás de emprego Veja só A situação E naquele tempo da gente Era bom ainda Você pegava numa firma hoje No outro dia Outra firma estava chamando você Para ganhar mais Veja hoje Veja quantos milhões De desempregados Tem no mundo E que todo mundo Todo mundo tem de comer A vez A vez Tem pai de família ali Com cinco, seis bocas Dentro de casa Para comer Agora imagine só Um pai de família desse Dentro de uma casa Chega meio Mais meio Se tem o que comer Eu sei que tal Eu sei ter o que dar Uma criança para comer Olhe direitinho mesmo Manje direitinho Explique essa mensagem Estoura essa mensagem Para todo canto Quem está mandando aqui É seu amigo Madruga E quem está me insistindo Escuta direitinho Manda uma mensagem Que eu estou certo Ou estou errado Que a gente Naquele tempo da gente Eu vou fazer 58 anos Naquele tempo era bom Quando eu comecei A ir para São Paulo Naquele tempo Eu trabalhava numa firma Quando eu pensava Que numa firma Puxava a gente Para outro canto E não ganhava dinheiro Todo mundo trabalhava Ninguém não passava fome Hoje Hoje No país da gente Aqui